Fala galera do canal da Classific Arros, se liga no HB20 que está entrando agora em nossa loja, HB20 impecável, ano 2019, na versão Unique, com motor 1.0, perfeito aí para você que está buscando aquele carro para o seu dia a dia, um veículo econômico, de fácil manutenção, perfeito para você. Se você está interessado e está logo querendo saber o preço dele, corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vê o preço, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais. Sem mais delongas, vamos falar um pouco mais das qualidades dele. Ele conta com certificado de garantia e procedência, aprovado 100% em perícia cautelar, com um ano de garantia. Detalhes aqui na parte da frente, detalhes em tomada, ele conta com motor bem econômico, 1.0 de 80 cavalos, rodas de ferro com calotas novíssimas, se liga na qualidade dos pneus, 4 pneus em ótimo estado, toda a parte lateral do veículo aqui para vocês. A chave dele é canivete com destravamento das portas, vamos estar abrindo aqui mostrando todo o interior. Revestimento dos bancos em tecido, ajuste de altura pela lateral, vidros dianteiros elétricos, travamento dos vidros, travamento das portas na verdade. Aqui ó, toda a parte do interior, vou estar entrando nele e dando partida. Ele possui comandos do volante da parte do som, atendimento do telefone também presente. Já com o carro ligado, aqui a gente vai ter direção hidráulica, se liga aqui na parte do computador de bordo. Está com 85 mil quilômetros soldados apenas, com as revisões feitas. Aqui a gente vai ter a parte do rádio dele, que possui conexão bluetooth. Mais embaixo, ar-condicionado, todos os comandos aqui. Na parte de baixo aqui, entrada auxiliar USB e tomada 12 volts. Câmbio manual de 5 velocidades, freio de mão, 2 porta-copos, cinto de segurança com ajuste de altura e iluminação na parte superior. E aqui quebra-sol com o espelho, tudo funcionando, tudo muito bem conservado. Perfeito aí para você que está buscando adquirir um novo HB20. Essa daqui é uma excelente opção. Então está passando para os bancos de trás. Ele é um carro que por mais que seja hatchback, comporta sem problema 5 pessoas. Vidro e manivela. Encosto de cabeça para os dois ocupantes, cinto de 3 pontas nas laterais e lombar na parte do meio. E o Isofix para fixação das cadeirinhas. Se liga aqui em todo o espaço interno. A gente vai ter um porta-malas também de 300 litros de capacidade. Se liga aqui. Vamos estar fazendo a abertura dele. Na verdade eu acabei trancando aqui. Todo esse espaço interno. Fixação para as cadeirinhas também presentes aqui na parte de trás. E aqui a gente vai ter o step do veículo com as ferramentas. Se você está procurando um veículo de procedência, já aproveita e já corre para Classify Carros. Carro com um ano de garantia. 100% aprovado em perícia cautelar. Para ver mais detalhes, acesse www.classifycarros.com.br. Lá você vê o preço dele, simula seu financiamento, vê mais fotos e muito mais. E se ainda restou alguma dúvida e você está querendo falar com a gente pelo nosso WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo ou lá no nosso site. Ou você também pode estar ligando no telefone 19-3243-6665. E agendando a sua visita até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florence, número 410, em Campinas. Esta é Classify Carros, negociando veículos e fazendo amigos.